Quem se esforçou tanto pra ver futebol, começou presenciando o tumulto. Jean do Bangu fez este gol, mas o juiz Jorge Emiliano Margarida, acatando uma marcação do bandeirinha Carlos Felisberto, deu impedimento. Pronto, estava formada a confusão. Foram sete minutos de bate-boca e empurra-empurra. Quando voltou a ter futebol, o Bangu teve uma falta a seu favor na entrada da área. Luizinho cobrou e fez. Agora sim, Bangu 1 a 0. Antes de terminar o primeiro tempo, o preparador físico do Bangu ainda conseguiu arrumar mais uma confusão. Dessa vez com pessoas que estavam na margem do gramado. Alheio à briga, o Flamengo ainda desperdiçou duas chances de empatar. Uma com Júlio César, outra com Gaúcho que acertou o travessão. O empate viria no início do segundo tempo. Júlio César invadiu pela esquerda e foi derrubado por Pestano. Pênalti. Zinho cobrou e fez 1 a 1. Três minutos depois, Dioniso desceu pela esquerda, ciscou pra lá e pra cá e chutou. A bola desviou em Marquinhos, subiu e acabou encobrindo Gilmar. 2 a 1, Bangu. E o time da casa continuou pressionando. Até que fez o terceiro. André chutou o rasteiro, Gilmar soltou e Dioniso fez. 3 a 1, Bangu. A 2 minutos do final, o Flamengo descontou. Gotardo escorou o cruzamento e Januário acabou fazendo conta. Final. Bangu 3, Flamengo 2.